Grande à vista! Bom, meus amigos investidores, brincadeiras à partes, né? O assunto é sério. Pois bem, eu estava navegando esses dias na internet e nesse marzão chamado internet e me deparei com a pirâmide financeira na qual está chegando o nosso país para capturar o pequeno e o médio investidor, tá? Essa pirâmide financeira oferece uma certa arbitragem de moeda digital. Então, na verdade, você não faz o trabalho duro da moeda, compra e venda da moeda. Você faz a compra da plataforma, mas o robô. O robô, ela faz todo o trabalho duro, análise gráfica, venda da tua moeda e compra da moeda e assim por diante. Essa pirâmide, a sede dela fica em Hong Kong. Quer dizer que, se você colocar teu dinheiro lá, você acha que você vai reaver seu dinheirinho? Hum, dificilmente. E um passado não muito distante, a gente já teve um problema aí de pirâmide financeira. dá uma olhada aí no logo da empresa. Eita. Tô perdendo. Então, esse robô faz todo o trabalho duro, compra, venda, análise gráfica e assim por diante. Mas, você sabe que quem mexe com day trade sabe que não funciona, é complicado demais. Você trabalhando com day trade, você tem que analisar gráfico, analisar notícia, analisar calendário econômico e assim por diante. É um trabalho muito difícil de você tirar dinheiro. E fazendo todo esse trabalho, você tira aí na média, na média, uns 25% ao mês do seu capital investido. Enfim, é complicado. E o pior é que esse trem vai acabar pegando alguns investidores desinformados ou pessoas que querem tirar um lucro fácil, né? E sabe que realmente é complicado. Bom, lembrando que graças à ajuda de vocês, agradecendo desde já, agora eu consigo fixar comentários no primeiro comentário aí no canal. Ush, foi difícil, mas agora consigo. Vou deixar o meu comentário da corretora que eu trabalho, o link da corretora que eu trabalho. E dá uma olhada, faz o cadastro, é de graça. Tem a conta demo, que dá para você também fazer umas análises, umas simulações, né? E para vocês pegarem o jeito de como investir, como trabalhar o dinheiro de forma correta, né? Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Fui!